Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou da enquete, fique tranquilo, pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamine, sou professora de matemática. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. É claro que você vai fazer tudo isso se você gostar da aula, então vem comigo. A soma de dois números é 240. O maior deles está para 8, assim como o menor está para 4. Assim, a diferença positiva entre os dois números é... Muita calma, muita tranquilidade. Falou assim, ó, que a soma de dois números é 240. Eu sei quais são esses números? Não sei. Mas falou assim, ó, que a soma desses dois números é 240. Então a gente pode colocar a letra. Por exemplo, x mais y. A soma dos dois números é igual a 240. Já montamos a primeira frase. E aí falou assim, ó, o maior deles está para 8, assim como o menor está para 4. Está falando de uma proporção. Então a gente vai colocar assim, o maior deles, vamos supor que é o x, está para 8, assim como o menor deles, que é o y, está para 4. Beleza. Então aqui formou um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E a pergunta é, assim, a diferença positiva entre os dois números é... O que é diferença em matemática? É subtração? Nós vamos ter que achar o valor de x e de y para fazer uma continha de menos. Tá. E como que a gente vai resolver esse sistema de equação? Podemos resolver de algumas formas, né? Mas eu acho que neste caso aqui, na minha opinião, fica mais fácil fazer pelo método da substituição. Eu vou escolher uma das duas equações e vou isolar uma incógnita. Ou eu isolo o y ou eu isolo o x. No caso, fica mais fácil na equação de cima eu isolar o x, por exemplo. Mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Então eu vou fazer assim, ó. x, vou deixar ele sozinho, deixar isolado. Então vai ficar igual a 240 mais y, pelo método prático, passo para o segundo membro, fica menos y. Certo. Então quer dizer que o x é igual a 240 menos y. E aí na equação de baixo, que eu não fiz nada ainda, nós vamos substituir. No lugar do x, vamos colocar 240 menos y. Então vai ficar 240 menos y está para 8. Assim como y está para 4. Veja, uma igualdade entre frações é uma proporção. E a regra fundamental da proporção é multiplicar cruzado. Então eu faço 8 vezes y, que vai dar 8y, igual 4 vezes 240, que vai dar 960. 4 vezes menos y, que vai dar menos 4y. E aí a gente vai separar a incógnita de número. Eu vou deixar 8y no primeiro membro, menos 4y está no segundo membro. Pelo método prático, ele fica positivo, passando para o primeiro membro. Igual a 960. 8y mais 4y, que vai dar 12y. Igual a 960. Pelo método prático, 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 960 dividido por 12. Então 960 dividido por 12, que vai dar 80. 80. Ótimo. Quer dizer o quê? Que o valor do y é 80. E para a gente achar o valor de x, nós vamos pegar esse 80 aqui e substituir na equação aqui de cima, que a gente isolou. Mas poderia escolher qualquer equação e substituir, que daria certo do mesmo jeito. Mas aqui está mais fácil, né? Então vai ficar assim. x é igual a 240 menos 80. x é igual a 240 menos 80, que vai dar 160. Beleza! Então achamos o valor de x, que é 160, e achamos o valor de y, que é 80. Agora a gente volta na pergunta. Assim, a diferença positiva, ó, positiva, entre os dois números é... Então vamos pegar 160 menos 80, que no caso vai dar 80, porque tem que ser positiva. Se eu fizesse 80 menos 160, daria menos 80, que no caso aqui não serve, porque tem que ser diferença positiva. Então o resultado desta questão, desta enquete, é a letra B, de beleza. Acertamos a enquete, acertamos a questão. E aí? Vocês fizeram da forma como eu fiz? Se fez de uma forma diferente, como sempre, comente, explique o raciocínio que você utilizou. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?